E aí pessoal, tudo de boa? Caigan falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um canal Bora lá, mais um vídeo da E3 aqui, dessa vez a mini conferência da Square Enix Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like para valorizar o trabalho que é feito aqui no canal Dá uma olhada na loja parceira do canal GamerSport e Oligio de PS4 O link tá aqui na descrição do vídeo e já se inscreve no canal Porque hoje ainda a gente tem Ubisoft e amanhã eu volto com Sony E Nintendo, beleza? Bora lá, começar então o resumo da mini conferência da Square Enix E uma surpresa na conferência, na mini conferência da Square Enix Vai, não vamos xingar tanto assim Não foi o anúncio de By Balon Fall O novo game da Platinum Games Engraçado que quando tava começando a rolar esse trailer Eu tava assim, mas gente, que isso? Aí os caras colocam no final do trailer desenvolvido pela Platinum Games Eu devia ter colocado no começo pro pessoal já ficar gritando igual louco lá Mas parece ser bem interessante, cara O game parece ter uma temática um pouco mais sombria A gente percebe um pouco uma magia, né? Uma força, digamos assim Que deu origem a esse universo que parece que tá completamente arruinado no caos Parece ser um estilo Dark Souls da Platinum, guys Mas não sei, o game tá programado para 2019 E porém, vale lembrar que a Platinum Games só entrega game foda, na minha opinião Teve um jogo dela que eu não gostei Então que venha By Balon Fall Nossa, esse nome é difícil, hein? Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Shadow of Tomb Raider também deu as caras com o mesmo trailer da conferência da Microsoft, no entanto aqui teve um pouquinho de gameplay, a gente vê a Lara sendo furtiva. Guys, esse jogo parece que tá foda demais, uma coisa que a gente pode reparar é o gráfico do jogo, tá lindo, cara, muito lindo, esse gameplay tá um pouco escuro, mas isso é proposital, na minha opinião por parte dos desenvolvedores, a selva parece que tá de noite, um clima meio diferente assim, bem bonito, a Lara subindo nas árvores, se mantendo escondida, esse jogo vai ser foda demais, guys, confira mais um pouquinho aí do gameplay e lembrando que o game chega no dia 15 de setembro ou 14. Acho que é 14 de setembro, dia 14 de setembro de 2018, e uma novidade do game é uma cidade escondida que a gente vai poder explorar e também a exploração completa debaixo d'água de acordo com os desenvolvedores, veremos, né? Como eu, novamente, programado para dia 14 de setembro, vem Shadow of Tomb Raider. King of the Hurst 3 também deu as caras na conferência 2 Square Enix com o mesmo trailer da conferência da Microsoft, um pouco decepcionante por sinal, por ser o mesmo trailer. E também foi anunciado Dragon Crash 11 para o Playstation 4, vai sair, se não me engano, no final do ano. E também vai acontecer uma mistura entre Final Fantasy e Monster Hunter, é um crossover, eu acho, parece ser bem interessante. Just Cause 4, o segundo grande lançamento da empresa para esse ano, depois de Shadow of Tomb Raider, chegou no dia 4 de dezembro de 2018. O game promete estar bem maior que o terceiro, o mapa muito mais imersivo, o gráfico está bem bonito, eles prometeram que vai ter climas insanos, então, do nada, pode vir uma tempestade de areia, pode vir um furacão, tempestade de gelo, eles não mostraram tsunami, guys. Mano, se tivesse tsunami, vai ser a como uma foda que tem. Imagina se está bem dirigindo assim, já vem uma tsunami assim, te engole, ia ser sensacional, mas eu não sei se vai ter, né? Por enquanto eles mostraram os furacões, que são muito fodas, eles destroem tudo. Parece que o rico também vai poder abusar um pouco em relação à planação dos ventos, o jogo parece que está incrível. Novas funcionalidades para o gancho dele foi acionada, foi adicionada, a gente vê trovões, helicópteros voando, explosões, ação. Just Cause é muito divertido, guys. Uma coisa que o game nunca peca, pode ser as vezes que tem uma história meia boca, a gente não sabe ainda, mas uma coisa que o game nunca peca é na diversão. O game é extremamente legal, divertido de jogar. E a nova vilã, Gabriela, também foi apresentada. Vamos ver aí se ela vai ser palio para o rico, né? Que é um protagonista foda que dói. Just Cause 4 chega no dia 4 de dezembro de 2018 para Playstation 4, Xbox One e PC. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mini conferência. Falaram que era desnecessário isso que a Square Enix fez. Guys, tá de graça, velho. Tipo, foi tudo de graça. A Square Enix não deu as caras e nem o game dos Vingadores. Eu acredito, assim, que a Sony comprou para poder divulgar na E3 dela hoje às 10 horas da noite. Eu acredito que a gente vai ter o Final Fantasy VII Remake na Sony. Se não tiver na Sony, eu não sei mais, guys. Eu já não sei mais desse jogo, mano. A Phoenix pode ter cedido para a Sony o Final Fantasy VII e o game dos Vingadores. Veremos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na noção do vídeo e do canal. Às vezes, o seu salário do canal se encontra na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vir no capir novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Eu vejo vocês daqui a pouco na conferência da Ubisoft e amanhã na conferência da Sony e da Nintendo. Demorou? Até a próxima! E aí E aí E aí